Bom dia meu povo, tudo bem? Gente hoje é um vídeo mesmo simples, estou aparecendo para dar notícias pessoal, estava sumida né? Pessoal estava sumida mas eu tinha motivos tá? Eu espero que vocês me compreendam né? Muitos amigos sentem falta para mim gravar vídeo todo dia, mas eu não tô podendo, não tava podendo gravar vídeo todo dia gente, e hoje eu estou aparecendo, estou no cantinho, no meu cantinho aqui, e hoje eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês e vou conversar né? Com vocês. E é isso pessoal, eu não tenho muitas coisas hoje aqui para mostrar para vocês, mas o pouco que eu tiver eu vou mostrar, tá certo? Mas está tudo bem graças a Deus, dizer a vocês que eu só tenho que agradecer a cada um de vocês pelos 83 mil amigos né? Que chegaram no canal, muito obrigado mesmo de coração gente, só mesmo é gratidão por tudo, por cada um de vocês né? Sejam todos bem-vindos ao canal e espero que estejam gostando né? E vou gravar esse vídeo aqui e falar algumas coisas para vocês, são algumas perguntas que os amigos perguntam e hoje eu vou responder aqui, tá certo? E acompanha o vídeo, mostrando aqui esse ladinho aqui, ó, cheio de cachorro pessoal, olha, a pandorinha e a cristal e o cachorro do papai, tem mais? Cadê o beijamim? Tá aqui não. Pessoal, aqui tava sem chover, acho que tava mais ou menos com uma semana e não tava chovendo aqui, tava tudo chuto e quero dizer a vocês, que foi uma pergunta que me fizeram aí no canal sobre o meu quintal, gente, o meu quintal ainda não foi plantado, porque só eu tô tendo dificuldade pra arrumar gente pra plantar o meu quintal, juro pra vocês, que não é porque eu não queira, mas é porque eu não consigo, aí como eu já falei pra vocês, tem um moço que trabalha aqui pra mim, mas como ele tem os compromissos dele também, ele não pode tá abandonando as coisas dele, as roças dele, pra tá vindo pra cá, então é quando ele tem uma vaguinha lá nos trabalhos dele, que ele vem aqui e trabalha uma meia diária, o trabalho dele aqui só é meia diária, não é o dia todo, porque, até porque ninguém trabalha mais o dia todo pra ninguém, tá? quem trabalha, quem trabalha na roça, essas coisas assim, não trabalha o dia todo e eu tô esperando, né, mais domingo, eu tô esperando uma pessoa que vem de bem longe, gente, pra cá essa pessoa se prontificou pra mim, tá? Essa pessoa se prontificou pra vir plantar esse quintal aqui pra mim e eu tô muito, muito feliz, porque não é qualquer um que faz isso aqui não, viu? não é pra qualquer um não e é isso, eu tive no domingo lá e a gente combinou pra domingo, agora essa pessoa vinha aqui e eu tô muito confiante e muito alegre, né? porque o mês de janeiro no início foi bem chuvoso, como vocês viram nos vídeos meus aí foi chuva dia todo, noite e já era pra estar plantado e meus legumes grandes mas como eu não posso fazer e nem tenho quem faça é esperar uma oportunidade, né? De aparecer alguém e mostrar pra vocês como que está ele tá todo capinadinho, já tá tudo, né? só no pontinho pra plantar e ontem à noite deu uma chuvinha, não foi muito grande não, foi uma chuvinha boa e deu pra molhar a terra e tá aqui, ó tudo molhadinho aí eu tô aqui mostrando pra vocês mais essa vez mostrando aqui essas aqui tudo é macaxeira, gente ó, esse verde aí todo é macaxeira tá aqui os gansos estão lá eles adoram vir pra esse lado, ó todo dia de manhãzinha pra quem tava perguntando pela TT a TT tá bem aqui ela já tá bem recuperada mas acredito que ela não vai caminhar mais como normal, né? a mão dela não vai dar pra ela caminhar e ela está bem aqui, ó deitadinha com os filhotes dela, ó ó lá teve uma amiga que disse que a filha dela gosta tanto dessa porquinha e que era pra mim mostrar e tá aí, ó ela com os filhotes dela deitar né, minha filha ó vou já botar a comida dela agora vou pra cá, pra esse lado vou mostrar este lado aqui daqui olha, pessoal, minha planta como tá ficando linda, né? eu já vou arrumar ela pra ela já começar e subir porque eu coloquei essas quatro pau aqui que era pra mim fazer tipo um perbolado alguma coisa e não fiz até porque os galhos dela ainda estavam pequenos aí eu coloquei foi uns pau aqui mas aí como ela já tá subindo aí eu vou colocar em cima pra ela fazer aquela tipo aquela latada, né? em cima e aonde eu vou, minha gente esses cachorros, o regato ah, esse aqui é o novo morador da casa vou apresentar pra vocês o Fred esse cachorro ele não é manso ele é valente pra gente que não que ele não conhece ele tem essa corda no pescoço aí, gente que eu coloco porque eu tenho que amarrar ele ali aqui até que não entra ninguém assim, não aqui que não é um lugar mesmo que frequenta a gente é difícil mas quando eu estou aqui em casa que o papai tá pras roças eu deixo ele solto à noite eu deixo ele solto e vou ficar com ele solto porque quanto mais ele ficar amarrado mais valente ele vai ficar e o bom mesmo é cachorro valente pra quem mora num lugar que nem esse aqui né? esse negócio da pessoa chegar e entrar sem permissão não dá certo, não tem que chamar mesmo esse cachorro era da minha irmã e eu fui e trouxe pra cá não tava dando muito certo ele lá e aí ele veio pra cá aqui, pessoal é uns pintos e uns capotes que eu tenho aqui e agora eu vou dar ração pra eles aqui olha só hoje eu vou fazer limpeza aqui dentro olha aqui são 10 capotes e 10 pintinhos agora eu vou botar a comida deles aqui eles entram tudo no meio agora eu vou trocar a água aí quando ele estiver maiorzinho pessoal eu já vou soltar eles eu não crio eles assim presos direto aqui é só enquanto acostuma e então quando eles crescem também cresce mais um pouquinho aí eu vou estar soltando eles pra eles se criarem soltos comendo coisas verdes capim algumas ervas verdes que eu coloquei aqui uns pezinhos de coentro eles comeram tudo ó agora eu vou pegar água ali pra eles pronto já coloquei a ração já coloquei a água limpinha agora eu vou ali mostrar ali meus canteiros ó a minha cebolinha tá aqui aqui tem bastante coentro olha como que tá aqui de coentro já tá precisando fazer uma limpeza aqui pessoal aqui eu plantei muitas sementes aqui essas sementinhas que a gente comprou de pacotinho né eu plantei aqui não nasceu uma pimenta açafrão aqui eu plantei sementes de alface de repolho de tomate pimentão nada disso do alho poró nada disso aqui nasceu gente esses pacotinho que a gente comprou é uma sorte a gente ter pra eles nascer aqui tem muito nosso matinho por aqui mas é isso aí eu vou ver se eu consigo gente eu vou ter semente pra plantar novamente aproveitar o período chuvoso né que é cinco meses aí chovendo então dá pra plantar bastante coisa aqui e aproveitar né aproveitar essa esse período que é o período que a gente mais aproveita mesmo pra plantar é nesse período de chuva né e é isso agora meus pés de pimenta aqui já tão floradinhos já tem bastante pimentinha gente olha como que tá as pimentinhas esse aqui esse aqui não florou não nem esse ah não esse aqui já tem flores tem esse aqui já tem até pimentinha já ó pois é e o que eu tenho hoje pra me mostrar pra vocês meu povo aqui tem uns pés de 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 coentro que eu joguei com uma semente aqui dentro também aí eu vou tirar aqui uns pés pra me botar lá pros pintinhos e eles como esses capinhos aqui botar ali pra eles esses cachorra onde eu vou eles vão também desse jeito viu pessoal desse jeitinho pois é pessoal eu vou colocar as verdurinhas aqui eles comem gabriel plantando plantinha né gabi agora pessoal já terminei de arrumar as coisas aqui eu vou plantar essas sementes aqui pessoal semente de gigilinho aqui a foto que a tonha aqui me deu e eu vou samiar ali pelo pé da cerca né gegilinho que é muito bom e é muito usado na nas padarias a gente só faz sanear mesmo assim até do lado de fora da cerca pessoal a gente pode plantar que os bichos não comem engraçado é uma coisa que os animais não não quer comer pronto já terminei de samiar aqui eu samiei as sementinhas tudo aqui no pé da cerca direto ainda sobrou mais eu acho que o que eu samiei já é o suficiente e agora é só esperar nascer né o gegilinho também ele é um o leite dele serve de remédio também remédio muito bom já terminei agora vou voltando ali pra casa pra terminar de organizar as coisas só agora eu terminei de plantar esse semento aqui na casa do papai estou indo ali mostrar os leitão que nasceram mostrar um pouquinho aqui o quintal e a Gabriela adora varrer varrer aqui o quintal do papai né Gabi amanhã é o nosso show aqui pessoal essas porquinhas elas ganharam os leitãozinhos dela duas foi só em um dia mostrar aqui tá aqui aqui são três ó três quase da mesma cor é duas delas ganharam só em um dia uma teve quatro filhotes uma dessas aqui eu não sei qual delas porque eu não tava aqui né o papai e duas teve cada uma teve três e teve a outra ali que tem que ninguém sabe quanto que ela teve pessoal sei que ao todo tem 16 leitão só que uma parte desses leitão é da porca do meu pai e a porca do papai adoeceu reca de leitão que tem aqui ó e ele era pra ter ido hoje de manhã procurar se tinha algum leitão vivo ainda porque a porca tá doente e ela estava aqui agora pouco ela adoeceu do ubre dela gente tá bastante inchado e ela tá com febre e parece que ela não deu de mamar os leitão e não trouxe os leitão tudo mas tem alguns aqui que é dele e a porca eu dei até uma medicação pra ela agora pouco e ela tá bem triste a bichinha e tá aqui que eu contei deu dezesseis leitão mas eu acho que tem do papai também porque as minhas porca foi quatro que teve filhote três pelo menos duas duas deu a cria de três cada uma a outra quatro e a outra ninguém não sabe e também ninguém sabe qual sonho do papai eu sei que as minhas estão dando de mamar do papai que apareceu né mas só que do papai era mais eu acho que esse branquinho bem que é do papai aqui tem três sai Pandora três sai Pandora três seis deixa eu ver se dá pra me contar aqui gente quantos tem aqui três seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze tem mais quatorze quinze dezesseis é posso estar dois dezesseis e tem mais um aqui um dois dezesseis dezesseis agora que eu estou contando aqui porque eles ficam espalhados aqui dentro do cercado não dá pra saber pronto gente é isso aqui tem uma misturada toda de leitão vamos ver o que que vai dar é muito leitão agora pessoal vou encerrar o vídeo espero que vocês tenham gostado é um vídeozinho meio bem simples pelo menos eu gravei pra dar notícias pra vocês tá todo mundo aí esperando vídeo novo né mas vai dar certo gente vai dar certo tá bom e muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau